Se eu pudesse dar um conselho para o povo querido, do querido município de Lagoa Santa, eu diria o seguinte, olha, eu tenho mais de 30 anos acompanhando a luta pela terra no estado de Minas Gerais. O velador Marcelo, fiz inclusive uma pesquisa de doutorado sobre a luta pela terra em Minas Gerais e comprovei que dos 422 assentamentos de reforma agrária que aconteceu em Minas Gerais, tem várias características, mas tem uma característica comum, Marcelo, que é o seguinte, regra geral, sempre quando chega o MST no município, a elite, a classe dominante, os poderosos se assanham. É muito disse-me-disse, é muito laruê, é muita fofoca! E aí fazem fake news, mentiras, chamam a polícia para tentar expulsar, né? Tentam meter medo no povo. E eu sou testemunha, vereador Marcelo, que em todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil, quando o MST chega no município, logo depois, uma semana, um mês, seis meses, um ano, dois anos, a maior parte da população do município começa a aplaudir, porque percebe que chegou uma coisa boa, chegou pessoas maravilhosas para trazer justiça agrária, justiça urbana, justiça ambiental, para disseminar solidariedade, né? O MST luta para libertar a mãe terra que está escravizada em poucas mãos. O MST produz alimentos saudáveis, de qualidade, para gerar saúde para as pessoas. O MST gera emprego na sociedade. O MST gera solidariedade, né? Isso nos emociona. A quantidade de alimentos que o MST tem oferecidos para as creches, asilos, hospitais. O MST já plantou mais de 24 milhões de mudas de árvores nativos do Cerrado, da Mata Atlântica, em Minas e pelo Brasil afora. Então, vamos acreditar na verdade, né?